E aí seus cheirosos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biano Betero E hoje, cheirosanhada, estamos com mais um vídeo de tutorial praticamente Aqui dentro do unboxing simulator Porque hoje, gente, nós vamos falar sobre as poções E a primeira pergunta que não quer calar é Por que o Biano está sem som no jogo? As poções, meus amiguinhos, são importantíssimas para o nosso farm aqui dentro do jogo Pois elas dão benefícios pra gente Mais velocidade, dropar mais hatch, mais força Abrir o ovo mais rápido Tem vários benefícios E se a gente pode ter benefícios, por que não? Vamos deixar de usar Ai não, eu não gosto de benefício, eu prefiro ficar sofrendo Não precisa sofrer, gente É só a gente jogar aqui com a inteligência, com a cabeça Que a gente consegue ganhar as coisas E pra gente conseguir fazer essas poções A gente precisa vir nas dungeons Que são áreas como essa daqui Aonde a gente vai entrar, pegar as caixinhas E nós vamos conseguir, além de hatches, vamos conseguir também miski Os miski são esses produtinhos aqui, ó Trevo de quatro folhas e todas essas outras coisas aqui Pena, papel, bebida, garrafa ali E tudo isso Esses são os miski que a gente usa pra fazer as poções Então, quer dizer que qualquer dungeon que eu entrar Vai ter miski Aqui na bathtub é uma dungeon Aonde vai ter ali na frente E tem várias outras áreas que tem também A gold mine aqui é uma área de dungeon também Tem, olha só A área 51 Tem várias, gente Em todas as dungeons Na entrada dela Você vai ter essa placa Aonde você puxando aqui pra baixo Você consegue ver quais são os miski Que podem ser encontrados Dentro dessa dungeon que você está E tem um percentual de dificuldade Pra pegar eles também Por exemplo O trevo de quatro folhas Que é bem difícil de pegar Ou esse negocinho Ou esse outro negócio Que eu nem tenho ele Nem peguei ainda esse mítico aqui, ó Se eu não me engano é Per, per Alguma coisa assim Per, per P-E-R-L Se eu não me engano é assim que se chama P-E-A-R-L Alguma coisa assim Agora a gente vai em outra dungeon Pra dar uma olhada, ó Então tem na área 51 Que é a área dos ETs Aqui, ó Tem uma dungeon também E aqui na parede Você vai poder encontrar itens Inclusive esse daqui Que é um item bem importante Porque usando ele A gente pode fazer a poção Pra abrir ovos mais rápido E aqui tem todas essas opções, ó Outra importância De a gente estar pegando miski Pra fazer essas poções Porque assim Todas as missões Que a gente pega pra fazer Ó, vamos entrar aqui, ó Caverna do Cristal É a primeira dungeon do jogo Logo depois aqui Da Candyland Todas as missões Que a gente pega pra fazer Tem que pegar caixa Nas dungeons também No meu caso aqui Eu preciso abrir caixa Na Gold Mine E na área 51 Aqui não tem Dessa vez não tem aqui Nessa dungeon Pra mim pegar Ó, o que tem pra pegar aqui, ó Já não tem trevo de quatro folhas E não tem aquele itemzinho Pra tá abrindo ovos mais rápido Então é melhor eu farmar lá Certo? Quando eu for farmar normalmente Porque eu quero pegar mais itens raros Esses itens que são importantíssimos Pra desbloquear essas poções A gente precisa ir desbloqueando áreas Conforme a gente vai desbloqueando novas áreas A gente vai liberando novas poções Pra poder fazer A área que tem as poções É a décima segunda Então vamos lá Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze A décima segunda área É onde vocês podem craftar Quem comprar a Game Pass Que é essa daqui, ó Pode craftar de qualquer lugar que estiver Ela custa 149 em Robux Quem não tem a Game Pass Quando tiver em qualquer mapa Por exemplo, estou aqui Aí eu clico aqui Aperto a letra E Pra abrir meu inventário Ou clico aqui embaixo Aí eu vou estar aqui Em chapéu ou em pet Eu vou clicar aqui, ó Em MISC E aqui em MISC Eu vou clicar em craftar E aqui em craftar Vai aparecer as opções No caso, quem não tem a Game Pass Vai aparecer a opção pra teleportar Aí vai teleportar E vai aparecer aqui Nossa, caí certinho Errei Ah, pensei que tinha caído certinho aqui dentro Aí quando você estiver aqui Você vai poder pegar as missões das poções Pra você fazer Por exemplo, você vai escolher Essa aqui eu já peguei todas Mas eu estou nesse daqui, ó De abrir ovos mais rápido Eu já peguei a primeira Aí eu fui na segunda E cliquei pra começar a quest Eu não vou clicar pra parar essa quest Porque se eu parar uma quest Que tá em andamento Ela vai zerar E eu já abri quase 2700 caixas Pra fazer essa missão Então eu não vou zerar ela, né? Eu não sou maluco Aqui dentro Todas as poções são importantes É claro Porque todas elas vai dar Ou dinheiro a mais Ou gema a mais Alguma coisa a mais Vai estar trazendo pra gente Dentro do jogo E tudo que traz benefício É melhor, né? Mas eu comecei pela de força Você fazendo a primeira missão Você vai poder fazer Essa poção aqui, ó Que vai dar 10% a mais De força pra você Durante 20 minutos Já a segunda Vai te dar 25% a mais De força durante 20 minutos E a terceira 50% a mais de força Se você usar as 3 ao mesmo tempo Você vai ter 85% Mais de força Durante 20 minutos Ou seja, gente Quase o dobro Da tua força normal Então fica muito apelão Muito top mesmo Aqui no caso Essa vermelha É a de força Aí a segunda Que eu acho mais legal Essa é a minha opinião É muito relativo, gente Porque todas são boas Mas a segunda Que eu acho mais legal É a de dropar hatch Porque com ela Vai fazer Aparecer mais hatches Nas caixas Que a gente pega Eu acho muito bacana isso Porque eu quero bater A minha meta De ter todos os hatches Do jogo Então isso vai me ajudar Muito Ela não funciona Pra misc E o Brinco Kevin Já tá trabalhando Na poção Pra misc Também Logo logo Vai ter E aqui a gente tem A comum Que é 10% A outra é 25% E a outra é 50% Igual aquela de lá A de força Detalhe Que o Brinco Tá trabalhando Também Em uma poção Lendária Porque aqui Vocês podem ver É uma poção comum Uma rara E uma épica Ele está trabalhando Na poção Lendária Godly E mítica Logo logo Vai ter pra gente E vai ser Muito louco Quando lançar Vai ter mais missão Pra gente fazer E sem dúvida nenhuma Não vai ser missão fácil Porque a gente vai ficar Muito apelão No jogo Quando usar essas novas poções Sem dúvida nenhuma Aí a gente indo Pra próxima Que eu acho Mais importante É a de velocidade Pra bater Além dela fazer Você quebrar a caixa Mais rápido Ela vai te ajudar A ganhar mais dinheiro No baú de moedas Também Inclusive As duas poções Que funcionam No baú de moedas É a de velocidade E é a de força Se você tomar Essas poções E pegar O baú de moedas Que fica lá Na segunda área Que é esse daqui Você vai ganhar Muito mais dinheiro De acordo Com a força Que você está Porque esse baú Dá dinheiro De acordo Com a sua Força Que é Essa daqui Se você usar poções Pra ficar mais forte Você vai pegar Mais dinheiro Ao contrário Do baú De gemas Porque o baú De gemas Te dá gemas De acordo Com a área Liberada Que você tem Não adianta nada Você ter a força Que eu tenho E estar aqui Na pirata Por exemplo Isso não vai acontecer De jeito nenhum Olha o Rafinha ali Galera Eu fiz um vídeo Ensinando a pegar Mítico Agora eu estou tentando Pegar Está aqui no emulador Aqui ó Igual eu ensinei Lá no vídeo Lá do mítico Está aqui no emulador Eu estou fazendo As duas coisas Como eu ia dizendo Não adianta nada Você estar na pirata Ter a mesma força Que eu Que isso não vai acontecer Porque é impossível E Vim pegar o baú De gemas Você vai pegar Bem menos gemas Do que eu pego Sem dúvida nenhuma Porque quem está na última área Vai pegar o valor máximo Das gemas Ou seja Todo mundo que está Na última área Pega a mesma quantidade De gemas Aqui no baú E não tem nada Que você tome Que faça você ganhar Mais gemas Nada Nenhuma poção Dá mais gemas Porque a poção Que dá mais gemas Só funciona Em caixas Não funciona No baúzão Vamos voltar aqui Para o de velocidade Ele vai aumentar A velocidade Da gente Para bater Basicamente é isso E com isso Vai aumentar A quantidade De caixas Que a gente pega Vai aumentar A força Vai aumentar tudo É muito boa Essa poção também Depois dessa Que eu considero Boa Muito boa Se bem que agora Todas Na verdade Todas são boas É difícil escolher Mas essa primeira Aqui amarelinha É de moedas Que vai fazer Você ganhar Mais moedas Ah detalhe Quando você Pega uma missão Igual eu estou Com essa daqui Para a rara De abrir ovo Mais rápido Vamos falar Dessa já Galera Essa poção Branca Aqui É a poção Que faz a gente Abrir ovos Mais rápido A primeira É 5% Mais rápido A segunda 10% A terceira 15% Parece pouco Mas não é Galera Faz toda a diferença Na hora De abrir ovo Na hora Que o ovo Vai abrir Ele não fica Aquele Não Quando você Toma as poções Ele Ai gente Que vocês Já entenderam Ele vai abrir ovo Muito mais rápido E assim Você vai ter Mais oportunidade De conseguir Pegar o mítico Isso vale Muito Para quem Tem game pass De espaço Para mais Pets Mais pets Ali E principalmente Encantamento Sem precisar Sair do lugar Porque para farmar Sem encantamento É difícil Falando em espaço Para mais pets Você pode vir aqui Em perfil E clicar nesse troféu Já falei várias vezes Por aqui Mas só para vocês Sempre lembrarem De vir aqui Pegar O que tem aqui Outra coisa Que vocês podem fazer É entrar no grupo Do jogo Porque assim Também vai fazer Com que vocês Consigam mais Espaço Para pets Inclusive Eu não entrei ainda Para entrar A gente vem na página Do jogo Clica aqui Esse é o grupo Uns quared Aí a gente vai clicar E entrar no grupo Se não tiver esse botão Para vocês É porque vocês Já estão em cinco grupos Aí precisa sair de um Para poder entrar aqui Porque quem não tem Premium Aqui dentro do Roblox Só pode entrar em cinco grupos Quem tem Premium Pode entrar em vários grupos Aí é mais tranquilo Agora eu já entrei Na próxima vez Que eu entrar no jogo Vai aumentar O meu espaço De inventário No momento Eu estou com 595 585 E 585 Na próxima vez Que eu entrar no jogo Vai estar maior Que isso Porque daí O jogo vai reconhecer Que eu entrei no grupo E minha tela Ficou esticada Pronto Já arrumei Gente Bem melhor Bem melhor assim Aqui voltando Nas poções A poção de gema Simplesmente vai dar Mais gemas Para a gente 10% 25% 50% Para quem não entendeu O porcento Percentual Por exemplo 50% É a metade Do que você já pega Então se você pega 100% Com essa poção Você vai começar A pegar 150% Entendeu? Agora se for 85% No caso de usar As 3 poções Se você pega 100% Você vai começar A pegar 185 Cada vez que você pega Então é um benefício Bem bom Para a gente E a de encantamento É para aumentar O level Dos seus hatches Ou pets Quando você for Fazer encantamento Eu indico Vocês só usarem Essa daqui Quando vocês Encherem o inventário Tanto de pet Quanto de hatch Porque vocês vão usar Por 20 minutos Então Você já aproveita Para usar Tanto no pet Quanto no hatch Essa poção Eu dei a dica Para o Brinco Kevin Fazer ela Por quantidade De usos E não Por tempo Porque assim Seria bem melhor Para a gente E quando vocês Estiverem com uma poção Em andamento Igual eu estou Com essa daqui Uma missão De poção Em andamento Vocês não podem Pegar outra missão Senão ia ficar Muito fácil Não tem como Por exemplo Se eu quisesse Pegar uma Dessa daqui Eu não posso Porque eu tenho Quest em progresso Então eu não Posso fazer Eu teria que Ou terminar Essa quest Que eu estou Que é essa missão Aqui do lado Ou então Parar ela Só que se eu parar Eu perco Lembrando Eu fiz algumas Anotações Dei alguma estudada E eu percebi Que algumas Não vale a pena A gente está usando E tem outras Que vale muito Mais a pena Então eu Montei aqui Uns desenhos Para explicar Melhor Para vocês Claro Que tudo Que eu anotei Aqui É como se a gente Já tivesse pego Todas as poções Do jogo Porque qual que é a ideia Galera Se você já tiver Todas as poções De moeda Por exemplo Não vale a pena Você usar A primeira poção Já a última Vale muito Mais a pena Estar usando Ó Eu vou clicar Aqui nela E vou mostrar Para vocês O porquê A primeira poção De moedas Você precisa De um Desse item Aqui E um papel Já a última Você precisa De dois Desse daqui E dois papéis A do meio Você ainda Precisa De dois itens Desse daqui Que é um item Super raro De pegar Então por que Que você vai Dar dois itens Desse daqui Nessa poção Do meio Sendo que você Dá os mesmos Dois itens Para fazer Essa outra Aqui Não tem lógica Galera É muito melhor Fazer essa Última poção Aqui Do que fazer As outras Duas Essas outras Duas Você vai estar Jogando material Fora Por pouca Coisa Os materiais São difíceis De pegar Para quem faz Dungeon Sabe disso E dura só 20 minutos Então a gente Tem que valorizar Então vale muito Mais a pena Usar Só essa Última poção De moeda Claro Se você Já tiver Todas Se você Não tiver Todas Paciência Você vai Usando O que você Tem Para você Ficar mais Forte E poder Avançar Para as Próximas Estas áreas Aqui Aqui no Red Drop Eu indico Para vocês Usar A última E não Usar A primeira Porque gente A primeira Precisa de um trevo Para fazer O trevo É épico É raro É difícil De pegar A última Você também Precisa de um trevo Para fazer Tá certo Que precisa De papel E de bebida Também Mas O papel E a bebida Não é tão difícil De pegar Agora o trevo É muito raro Inclusive Tem um baú Aqui no jogo Que vocês Já devem Conhecer Porque eu sempre Estou pegando Ele nos vídeos Que é o baú De Misk Que fica aqui Na Rainforest Esse baú Vai te dar 19 itens 19 Misk E dentro Esses itens Vai ter Bastante pena Ó Esse daqui É um item Raro É difícil De ele aparecer No baú Esse espinho E a pena São super fáceis De aparecer E também Tem o trevo Que aparece Nesse baú Que também É raro Aquela nozes Que eu acabei De mostrar Para vocês E o trevo Tem só 4% De chance De aparecer Naquele baú Então a gente Precisa Valorizar O que a gente Pega Não vamos Sair gastando A toa Aqui na De força Eu indico Vocês usarem As duas Últimas E não Usar A primeira Porque ela Só vai Ficar gastando Teu material Por só 10% Mais força Não vale A pena Vale muito Mais a pena As outras Aqui eu indico Vocês usarem As duas Pode usar As duas Que elas Gastam A mesma Coisa A segunda Gasta Só um papel A mais Se você Dê preferência Para usar Só a última Use Só a última Também Para economizar O espinho Mas o espinho Não é tão raro Não é nada Raro Na verdade Por isso Eu indico Vocês Usar as duas Mesmo O espinho Não é raro Então não tem problema Gastar Aqui no Ret Para abrir Ovos Mais rápido Olha só Eu indico Vocês A usar Só a Do meio Que ela Vai dar 10% Mais velocidade E vai usar Só um Desse item Aqui Que é Bastante Difícil De pegar Já a última Vai usar Dois E vai te dar Só 5% A mais De velocidade E a primeira Nem se fale Ela te dá Só 5% De velocidade E vai utilizar Apenas um papel A menos Do que essa Que eu estou Indicando Para vocês Então usem A do meio Quando for usar Essa E só A do meio Não precisa Usar as outras Aqui na poção De gemas Eu indico Vocês Usar Só a última Porque ela Usa Dois Cogumelos E as outras Usam Um cogumelo Aqui E se você For ver A diferença Dessa do meio Para a última É a diferença De apenas Um cogumelo E a bebida Também é um item Raro Porque ela É usada Em várias poções Então a gente Precisa valorizar Ela A gente precisa Ter bastante No inventário Então se for Para usar Eu vou usar Só a de 50% Mais gemas Quando eu for Usar A de velocidade Essa daqui É bastante relativo Porque ela usa Pena e papel São dois itens Super fáceis De pegar Então Eu indico Assim A melhor É a última Mas se quiser Usar todas Pode usar todas Porque pena e papel É fácil De pegar Não esqueçam De fazer dungeon Para se manter Com bastante misc E quando for Fazer dungeon Na verdade Toda vida A gente precisa Estar com missões Para fazer Que a gente Sempre vai estar Ganhando E a última De encantamento Essa de encantamento Também Eu indico Vocês usarem A última Dela Porque essa Do meio Vai dar Só 25% E a única Diferença É que a última Precisa De uma pena A mais Sendo que A garrafa De bebida Acaba sendo Mais rara Do que a pena Aqui Porque a gente Precisa Dessa bebida Para outras Poções Também E a pena A gente Sempre tem De sobra Sempre tem De monte É isso Galera Eu acho Que eu já Falei Tudo Sobre poções Nesse vídeo Espero que tenha Sido útil Espero que vocês Tenham gostado Se ainda Ficou dúvidas Coloca nos comentários Que no próximo Víde Eu esclareço Tá bom Deus abençoe Que eu deixo do começo Até o final Valeu Até mais E tchau Lembrando Que todas as dicas Que eu dei Do que usar Não usar É dica Que eu tô dando O que eu vou fazer Agora cada um faz O que quiser Com o que pega Tchau Tchau